Oh Robóris, o caminho é esse Eita! Ah, olha o remelexo da gatinha Oh gatinha louca Fog e balança que é bom demais, hein? Ah, só... só as gatinha louca Que sou da gatinha louca Tudo pirata, doida, patejana, botei Que sou da gatinha louca Nossa, que modo de acabar uma música, viu? Eu nem esperava que você acabar nessa secura aí, viu?